Eu não vou nem ficar, não quero te atender Eu não vou nem ficar, não quero te atender E não me atender nenhuma vez Mas se o sexo era só de tocar Pra trás, não sou patrocinada, mas eu não vou ter mais Eu já perdi demais Ação que sempre fez Não me atender nenhuma vez Eu não vou nem ficar, não quero te atender Da minha volta não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar depois dessa cara Você não vale a consideração E tem nenhuma lágrima, não Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração pretensa a você Já é de um dia pra cima Da minha vida você não merece saber Diz, diz, vai sim E faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez E mais de um seu telefone tocar, pra umas três ou quatro da manhã Eu não pudei atrás, eu já perdi demais E faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez E faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez